Uma cidadezinha do interior Havia um garoto sonhado Ele vivia trabalhando se parar Das suas contas, barra E rock'n'roll ele tinha fome Era apenas um roqueiro sem nome Mas um dia ele mudou a direção Fez as aspadas e então não muda Então ele partiu do destino a nenhum lugar Tô seguindo seu rumo Tem medo de arriscar Conheceu muita gente Tente falso e verdadeira Viajei bar em bar Pra pedir a saíra Não se sabe aonde Ele quer chegar Não se sabe que um dia Ele vai parar Quando a morte chegar Não se sabe que um dia Não se sabe que um dia Não se sabe aonde Ele quer chegar Só se sabe que um dia Ele vai parar Quando a morte chegar Não se sabe que um dia 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 Ele era a influência Dos amigos Nunca deu uma de mané Não se sabe que um dia A alegria da galera Era um cara Um funk Ele tinha a boca nuca O coração era mais mole Que um pudim Ajudava qualquer um Que o presidente já será parteiro até o fim Quando ele pegava no violão a mulherada enlouquecia Era um bom apostador, bom jogador e quase tudo o que fazia Mas em uma noite fria e nebulosa o nosso amigo entra ao sumir Todos estavam sentindo sua ausência, nunca mais ninguém ouvir Outro dia apareceu no jornal, dela mesma velha cara de pau É uma pena que a notícia que eu já sinto ao mal A imprensa logo então divulgou E do novo andar ele escurregou E caiu para a morte que o levou E caiu para a morte que o levou Aquele dia o povo se lamentou Lembravam da alegria que ele levou Mas infelizmente a sua hora já chegou E ainda rola muita indignação Dizem que a morte não foi escurredão Dizem que a morte não foi escurredão E tem uma mulher que faz de seu coração E tem uma mulher que faz converted Hamilt